Estúdio Mês de Favela, MC Ricardo, lançamento 2019, mais ou menos assim ó Não atende porque não quis, mas a ligação eu vi Não atende só pra fazer pirraça, suas mensagens também não li Antes de seu excluir, me largo agora, fala que lá vi o cachaça Não atende porque não quis, mas a ligação eu vi Não atende só pra fazer pirraça, suas mensagens também não li Antes de seu excluir, me largo agora, fala que lá vi o cachaça Papo de amiga, sabe como é que é, só bota pilha Te ver bem, elas não querem, ou meninas não se precipita Tem mais de dez na lista querendo o que tu tem O término foi seu, isso não foi escolha minha Você também errou, então por favor não discrimina A sua amiga, aquela tal de Patrícia, tá me chamando no Insta Perguntando se eu tô bem Reclama da bebida, do jeito que eu levo a vida Você vai ou você fica, suas opções eu tenho Bateu bad, não liga, esquece, some da minha vida Tô fudendo duas amiga, me sempre falava bem Não atende porque não quis, mas a ligação eu vi Não atende só pra fazer pirraça, suas mensagens também não li Antes de seu excluir, me largo agora, fala que lá vi o cachaça Não atende porque não quis, mas a ligação eu vi Não atende só pra fazer pirraça, suas mensagens também não li Antes de seu excluir, me largo agora, fala que lá vi o cachaça Não atende porque não quis, mas a ligação eu vi